Será que agora existe uma nova, pior e mais perigosa companhia aérea do mundo? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô vestindo esse moletom aqui, que é um novo produto que a gente tem disponível na lojinha do Aero. Então, se você ainda não conhece a lojinha, tô deixando o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha nesse moletom e outros produtos também. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquela companhia aérea que pode ser considerada a mais perigosa do mundo. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando da que foi considerada a pior companhia aérea do mundo, lá da Coreia do Norte, a Air Coril. E também a mais perigosa companhia aérea do mundo, que foi a Cam Air. Agora, uma série de acontecimentos aí nos últimos dois meses acabou mudando um pouco esse cenário. E a companhia aérea do Paquistão pode até assumir o posto da mais perigosa do mundo. Nos últimos meses, muita coisa mudou pra essa companhia aérea lá do Paquistão, a Pakistan International Airlines. Ela se envolveu num trágico acidente no dia 22 de maio de 2020, matando 98 pessoas. Eu já vou chegar nessa parte do que tá acontecendo com essa companhia aérea. Mas falando um pouquinho dela, de onde ela surgiu, que companhia é essa? Nem sempre ela foi classificada como uma companhia aérea ruim. Muito pelo contrário, nos sites de classificação, como a Airline Ratings, que é um dos principais sites aí que classifica as companhias aéreas de uma estrela até sete estrelas, em termos aí de segurança, ela tinha seis estrelas. E no site de classificação Skytrax, que mostra aí o índice de satisfação dos clientes e também a qualidade da companhia aérea, que inclusive foi esse site, Skytrax, que classificou a Air Korea como a pior do mundo por cinco anos consecutivos, nesse site, essa empresa ainda aparece com três estrelas. A Pakistan International Airlines é a maior empresa aérea do Paquistão e eles têm mais de 70 anos de história. Essa empresa foi fundada em 1946 com o nome de Orient Airways, lá em Calcutá, na Índia. Naquela época, o Paquistão ainda não era independente do Reino Unido. Então foi só em 1947, quando o Paquistão se tornou independente do Reino Unido, que essa empresa, a Orient Airways, foi pro Paquistão. E aí ela acabou sendo nacionalizada e foi mudado o nome pra Pakistan International Airlines Corporation. E aí depois o Corporation saiu fora e ficou só o PIA. Apesar de já em 1947 ela ter ido pro Paquistão e ter sido nacionalizada, ela só entrou em operação em 1955 pra fazer voos entre o Paquistão e Londres na Inglaterra, via Cairo e Roma. E essa companhia aérea, ela tem vários marcos históricos. Por exemplo, ela foi a primeira empresa aérea da Ásia a operar com um avião a jato, quando ela recebeu um Boeing 707. E em 1964, ela foi a primeira companhia aérea não comunista a poder voar pra China. E outros feitos também aconteceram durante a sua história. Por exemplo, a Emirates deve muito a Pakistan International Airlines. Porque quando a Emirates começou as operações lá em 1985, quem cedeu os primeiros aviões foi a PIA. E também essa empresa paquistanesa forneceu centro de treinamento pros tripulantes ali da Emirates. E essa empresa também foi responsável por lançar aviões da Boeing. Quando a Boeing trouxe o 777, a versão 777-200LR foi inaugurada pela Pakistan International Airlines. Inclusive, o voo num avião comercial mais longo da história foi feito nesse avião, nesse 777-200LR da PIA. Nessa ocasião, a Boeing usou esse avião pra demonstrar a grande capacidade de autonomia que o 777 tinha. Então, eles pegaram esse avião, decolaram de Hong Kong e foram até Londres, num voo de mais de 21 mil quilômetros. Levando aí 22 horas e 43 minutos. Aí você vai falar assim, tá, mas a distância entre Hong Kong e Londres não dá 21 mil quilômetros. É porque eles foram pelo lado mais longo, via leste. Como a Terra é redonda, então eles, em vez de fazer o voo normal, que seria aqui pelo oeste, né, esse caminho aqui que tem por volta aí de 15 mil quilômetros, eles fizeram pelo leste, passando por todo o oceano pacífico, cruzando a América e aí chegando em Londres, dando praticamente a volta ao mundo todo. Esse é um recorde estabelecido até hoje. E eu até já fiz vídeos aqui de recordes, né, de voos mais longos aí de linha aérea. Mas os vídeos que eu fiz são recordes relacionados a voos de linha aérea. Esse, o avião ainda não tava operando na Pakistan International Airlines, o avião ainda era da Boeing. Então eles fizeram justamente como uma demonstração. Tinham ali 35 passageiros, órgãos de imprensa e tal, tripulantes não só da Pakistan International Airlines, mas também da Singapore Airlines e também da Boeing. E a PIA tem uma frota de 30 aeronaves, entre Airbus A320. Também tem a TR-72500 e a TR-42500, os turbo-hélis. E Boeing 777, 200ER, o 200LR e também o 300ER. Então é uma frota boa ali, até uma frota relativamente nova pra essa companhia aérea. Essa empresa aérea é estatal, ela é administrada pela Secretaria de Aviação do governo paquistanês e tem 14% de participação privada aí de empresas, né. Já existiu inclusive a ideia dessa empresa ser privatizada lá nos anos 90, porque na época ela tava passando por dificuldades e o governo achou que seria uma boa ideia fazer a privatização. Isso aí acabou não indo pra frente, então ela continuou sendo uma empresa estatal. E com essa frota toda de 30 aeronaves, em condições normais, fora de tempos de Covid-19, ela operava 100 voos diários, com 18 voos domésticos e 25 voos internacionais. E esses voos internacionais atendiam também a Europa. Ia pra Londres, pra Manchester, pra Milão, pra Paris. Enfim, ela era uma companhia aérea bem estabelecida. E por ela ter aí mais de 70 anos de história, alguns aviões interessantes já passaram pela frota dessa companhia aérea, como, por exemplo, o Boeing 707, também o Boeing 747, as versões 200 e 300, o lendário Douglas DC-3, que foi um dos primeiros aviões ali dessa companhia aérea ainda na década de 40, operou também o avião holandês Fokker 27, o americano Super Constellation, e também o soviético Tupolev Tu-154. E um outro clássico da aviação também passou pela frota da Pakistan International Airlines, que foi o DC-10. Agora, o que que aconteceu? Por que que essa empresa pode ser considerada a mais perigosa do mundo? Ela ainda não tem essa classificação, porque tá tudo muito novo, e não deu tempo ainda dos sites todos de classificação, ou o pessoal aí que faz análise de empresas aéreas, poderem pegar todo o histórico dessa empresa, e colocar ela numa lista das mais perigosas do mundo, ou das piores do mundo. Pra você ter uma ideia, foi no dia 1º de julho que praticamente tudo acabou mudando pra essa empresa aérea. A Pakistan International Airlines já se envolveu em vários acidentes ao longo da sua história. No começo da sua operação, lá entre os anos 50 e 60, era praticamente um por ano. Só nos últimos 10 anos foram 5 acidentes, 3 deles fatais. Tô contando o do dia 22 de maio. Pros passageiros, a empresa até que tinha uma reputação ok. Só que esse ano, depois, com todo esse caos aí de Covid-19, a empresa acabou se perdendo um pouco, e não conseguindo dar toda a atenção que deveria pros passageiros. Então, muitos voos acabaram sendo cancelados, e muitos passageiros ficaram na mão. Se você entrar no site da Skytrax hoje, você vai ver algumas pessoas xingando ali o serviço da companhia aérea, e não recomendando essa companhia. Mas tava indo tudo ok, até que o acidente acontece no dia 22 de maio de 2020. O que aconteceu nesse acidente, falando de uma forma bem superficial, porque aqui no Aero eu não falo de acidente, até muita gente perguntou, pediu pra fazer vídeos sobre o acidente e tal. Eu não gosto de falar de acidentes aqui no canal, esse não é o foco do canal. Eu sempre falo da parte positiva da aviação, entretenimento, enfim, por isso que eu não fiz e não pretendo fazer nada falando do relatório preliminar aí que saiu, ou de coisas futuras, beleza? Esse avião tava vindo pra pouso no aeroporto de Karachi, lá no Paquistão, e acabou por uma série de fatores, não descendo o trem de pouso, mas ele foi pro pouso sem o trem de pouso baixado, e acabou raspando os dois motores ali na pista. Na hora que ele viu que isso aconteceu, eles arremeteram o avião, tentaram o pouso novamente, e aí os motores já tinham sido danificados, enfim, acabou não chegando na pista, e o avião caiu ali pouco mais de um quilômetro antes de chegar na pista, matando 98 pessoas. O acidente já foi uma tragédia, mas isso fez com que várias investigações começassem, e essas investigações começaram a revelar coisas que ninguém imaginava que existia como licença falsa dos pilotos. E é aí que tá o grande problema. Primeiramente, o relatório preliminar desse acidente já mostra erros absurdos ali feitos pelos pilotos durante esses procedimentos, o que acabou chegando nesse acidente. E logo depois, eles descobriram que 262 pilotos paquistaneses tinham licenças falsas, e 150 desses pilotos operam na Pakistan International Airlines. Ou seja, isso é praticamente um terço da tripulação dessa companhia aérea. Como que essas licenças falsas chegaram na mão desses pilotos, e como que eles estão operando em aviões comerciais cheios de passageiros com licenças falsas, aí é um problema da empresa, que claro que vai ser investigado, e isso pode ser o começo de um problema ainda maior. Porque assim como os tripulantes têm licenças falsas, pode ter problemas aí na manutenção, em outras áreas da empresa. Então as autoridades locais e as autoridades da aviação civil mundial estão investigando pra encontrar mais coisa e ver até onde vai isso daí. Isso foi um golpe duro na aviação paquistanesa, inclusive a imprensa local ali tá chamando isso de uma grande humilhação pro Paquistão. E claro que você ter tripulantes voando em aviões comerciais com licenças falsas faz com que o mundo inteiro olhe essa companhia aérea com maus olhos. Logo, no dia 1º de julho de 2020, agora, acabou de acontecer, essa companhia aérea, a Pakistan International Airlines, foi banida de voar no espaço aéreo europeu. Aí você imagina, é uma empresa que atendia cidades na Europa. A situação, por conta do Covid-19, já tá ruim. E essa empresa simplesmente não pode mais voar por conta de falta de segurança ali no espaço aéreo europeu. Isso daí pode ser um grande problema. E essa companhia aérea representa muito pra economia paquistanesa. Então não é um problema só da companhia aérea, mas é um problema pro país inteiro. E o que ser banido do espaço aéreo europeu tem a ver com uma empresa aérea ser muito perigosa? Pra uma companhia aérea ser classificada como segura, ela tem que cumprir alguns requisitos. E esses requisitos estão lá no site da Airlines Ratings. Então, se ela começa a perder, não cumprir muitos desses requisitos, ela vai perdendo estrelas, até chegar o momento que ela é perigosa demais. E é o que tá acontecendo com a Pakistan International Airlines. Como eu falei no começo do vídeo, ela até então tinha 6 estrelas, de 7. Então ela tava muito bem. Agora, ela tá chegando em uma estrela. Logo, ela vai passar a Camer, ela vai passar todas as outras companhias em termos de falta de segurança. E quais são esses requisitos? Primeiro, ela tem que ter a certificação da IOSA, que é uma auditoria de segurança operacional da IATA. Essa empresa tinha. Mas o site Airlines Ratings já falou que vai cortar e ela vai perder 3 estrelas por conta disso. Um outro requisito também é ver se essa empresa é ou não banida do espaço aéreo europeu. Ela acabou de ser banida do espaço aéreo europeu. Também é levado em consideração se a empresa já teve acidente fatal nos últimos 10 anos. A Pakistan International Airlines teve 3 acidentes fatais nos últimos 10 anos. Também é visto se o país de onde é essa empresa tem o endosso do FAA, que é o órgão regulador americano. Por enquanto, o FAA ainda não tirou esse endosso do Paquistão. Mas, pode ser que conforme as investigações avancem, eles percam esse endosso e aí a situação fica pior. Isso não aconteceu ainda. Caso aconteça, eu venho aqui atualizar as informações. Esse endosso, o FAA dá para os países que cumprem os requisitos de segurança operacional e de manutenção aí do mundo todo. Também tem que ver se a empresa está de acordo com oito parâmetros de segurança da ICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. E essa empresa também, por conta desses acontecimentos aí, está perdendo essa certificação da ICAO e, por conta disso, vai perder mais estrelas aí na sua classificação. Eles levam em consideração também se a frota dessa companhia aérea foi groundiada, ou seja, foi impedida de voar pelo governo local, por algum outro governo, por algum motivo. Isso ainda não aconteceu, mas pode ser que a coisa mude também com o tempo. E também eles levam em consideração se toda a frota dessa companhia aérea é de antigos aviões soviéticos. Como acontece lá com a Air Korea ou da Coreia do Norte? No caso da Pakistan International Airlines, isso não acontece. Todos os aviões são ou europeus ou americanos, então nesse requisito aí está ok. Bom, tudo isso que está acontecendo com essa empresa é muito novo. Eu quis fazer esse vídeo porque, como eu falei recentemente da companhia aérea mais perigosa do mundo, que era a Cam Air, pode ser que ela perca esse posto e agora a Pakistan International Airlines assuma o posto. Mas, como eu disse antes, ainda não deu tempo dos sites de classificação todas considerarem e falarem, ó, aqui essa é a mais perigosa. Ainda não está assim, mas vamos ver como é que vai ficar isso daí no futuro. A verdade é que a empresa foi banida de voar no espaço aéreo europeu por seis meses e a investigação agora vai continuar. Já tem essa questão das licenças e é claro que eles vão tentar ver tudo o que está acontecendo com essa empresa para ver se está tudo certo e se ela pode voltar a voar com segurança. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e te convido agora para ir lá na lojinha do Aero para ver o nosso moletom e os outros produtos que a gente tem lá. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever clicando no botão inscreva-se que está aqui embaixo. É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.